Fala galera, tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui hoje, que eu sempre falo para vocês que na minha casa eu uso só os retalhos, só as sobras, para que a gente seja bem sustentável e não jogar madeira fora. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora uma porta que eu estou fazendo para o banheiro da minha filha, vou mostrar alguns detalhes da porta para vocês, para vocês verem o que eu fiz e com o que eu fiz. Bom, essa é a porta, estou fazendo uma porta bem simples que é para o banheiro, eu queria que ela ficasse bem leve. Eu estou cortando madeira para fazer o deck, a parte de cima daquele pier que eu vou cobrir e quando eu estou fazendo aquela madeira, está me sobrando esses retalhos aqui ó. Esses retalhos são madeiras com medula até que ela tem uma certa medula por dentro dela e não tem como utilizar. Então eu retiro a medula e fica uma tripinha, uma madeirinha bem fina aqui que é perdido. Eu uso isso aqui para fazer forro da minha casa e algumas coisas internas para fechar, lateral de armário e tudo mais. Então com essa madeira aqui que sobrou eu estou fazendo a porta, dessa porta eu tirei três madeiras que são praticamente boas, mas eu também escolhi algumas com defeitinhos que são essas, o encabeçamento dela. Que a gente que faz porta sabe que é bem complicado, tive que desempenar, teve que acertar ela todinha para deixar ela retinha, para não ter nada torto né. E pronto. Só que mesmo assim ó, eu peguei madeira que está rachada, peguei madeiras com alguns defeitos, tá? E aqui ó, da porta todas as madeirinhas com a medula. aí eu fiz um rasgo, um rasgo por dentro de todas essas, essas laterais aonde eu encaixei essas madeirinhas que foram isso aqui ó, tudo sobra galera, tá? Eu fiz um, uma, não é nem um macho e fêmea, são iguais dos dois lados para poder passar uma cola só, bem fininha, que eu encaixei por dentro, que eu encaixei por dentro do, daqueles rasgos que eu fiz. Agora eu tô colocando alguns parafusos para reforçar, é uma porta que vai ficar de correr, eu vou mostrar ela pronta para vocês depois, mas é tudo sobra de madeira, tá? E aí 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 O outro lado eu selecionei as madeiras com o lado melhor, tudo para o lado de fora do banheiro. O lado de dentro do banheiro, todos os mais detalhes eu coloquei para dentro. Casa de ferreiro sempre espeta de pau. Como eu não gosto de jogar as madeiras fora, olha o aproveitamento que eu fiz. Fiz a porta do banheiro, que é uma porta bem simples, não precisa de muita frescura porque não vai ter impacto, não vai ter nada, não é uma porta externa, não vai dar para a área de fora, é só porta de um banheiro, de uma suíte, de um quarto, então é bem tranquilo. É só para esconder o interno mesmo, mais nada. Agora vou pegar aqui uns dois retalhinhos para fazer um puxador para a porta. Peguei duas maneirinhas aqui no retalho, um puxador bem simples mesmo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a porta pronta. É meio complicado, porque aqui o quarto é meio apertado, mas todas essas portas foi eu que fiz. Já tinha visto? Falta colocar as guarnições nas janelas agora. Hoje está um dia chuvoso. Outra porta também. Aqui a porta pronta e colocada. Essa parte de cima eu também fiz com retalho de madeira, todinha a porta. É bem complicado de mostrar para vocês aqui. Vou mostrar lá de dentro. Ficou uma porta de correr. Esse é o banheiro, os novenzinhos também, retalhos. Aqui eu fiz essas madeiras para um deck lá em São Paulo. A janela também, com retalhos. O forro também. Então, tudo que sobra de madeira eu faço as minhas coisas. Fazer as coisas com sobra de madeira não quer dizer que você vai fazê-las de qualquer jeito ou para que fique algo de qualquer jeito. Então, tem essa questão de você fazer e fazer ficar bonito, mesmo sendo com retalho de madeira. Eu uso retalho de madeira na minha casa porque eu gosto de fazer esse aproveitamento. Para clientes, normalmente eu não faço para clientes. Eu faço para mim porque eu gosto desse reaproveitamento mesmo.